Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que eu vou falar da obra do Júlio Verne, esse autor que agora, na próxima terça-feira, vai estar completando 110 anos de morte. Bem galera, esse é o primeiro vídeo de dois que eu vou estar gravando. Na semana passada eu não publiquei vídeo porque aconteceram algumas coisas pessoais que acabou me impedindo de gravar. Retomando o projeto, nessa semana você está vendo Viagens Extraordinárias do Júlio Verne, parte 1, que é esse autor francês, ele que conheceu o Vitor Hugo, é um dos caras que é considerado pelos críticos literários como o primeiro, ou, digamos assim, aquele que iniciou o gênero de ficção científica na literatura, em razão de que ele fez algumas predições tecnológicas, coisas que não existiam na época, submarino, máquinas voadoras e viagem à lua, por exemplo, coisas que não tinham acontecido ainda no século XIX. Bem, eu fiquei bastante curioso para ler a biografia do autor, uma vez que, quando eu comecei a ler as obras dele, eu comecei a perceber, nossa, ele deve ter viajado muito para poder conhecer boa parte do que ele relata nesses livros. Mas não, pelo que eu pesquisei por alto, ele fazia coisas que a maioria das pessoas que escrevem hoje costumam fazer, né? Porque hoje nós temos mais acesso à informação, à internet, por exemplo, mas ele não tinha. E as coisas que ele relata no livro dele, que não foram coisas que ele vivenciou, que ele conheceu, foi baseado nas pesquisas que ele fez. O Júlio Verne publicou mais de 50 livros, dentre esses, tem alguns que são mais conhecidos, como viagem, cinco semanas em um balão, da Terra à Lua, viagem ao centro da Terra, 20 mil levas submarinas, a Ilha Misteriosa e a Volta ao Mundo em 80 dias. Desses mais de 50, aliás, desses mais conhecidos, eu tive acesso a quatro, três porque já tinha aqui em casa e um quarto que eu ganhei de aniversário, até falei lá no Book Home e da Linda, mas são os quatro do autor que eu tinha mais curiosidade de conhecer, porque são títulos que estão tão entranhados na nossa cultura que acabam se tornando títulos para outras coisas, né? Como viagem ao centro da Terra, a Volta ao Mundo em 80 dias. Volta e meia a gente vê esses títulos sendo aplicados em outras situações do dia a dia, em outras escritas, ou como uma referência, na verdade. Enfim, então nesse primeiro vídeo eu vou falar do Viagem ao Centro da Terra, que cronologicamente dos quatro que eu escolhi é o mais antigo dele. Esse livro que é da editora Faze, edição 82, mais velho que eu, ele vai contar, nesse livro ele vai contar a aventura do senhor Lindenbrock e do Axel, que é o sobrinho. O senhor Lindenbrock, aqui na história, é um geólogo, né? E ele gosta de investigar a fundo, pessoalmente, as novas descobertas que lhe chegam. Ele gosta de verificar em loco. E eis que ele descobre um livro de um senhor bem antigo, que eu não lembro exatamente o que que ele era, eu não sei nem se eu entendi o que que ele era, mas é como se fosse um geólogo de séculos antes do Lindenbrock, que ele vai relatar nesse livro, uma espécie de diário em manuscrito, que ele conseguiu ir até o centro da Terra. E aí o Lindenbrock vai fazer algumas averiguações a nível científico para verificar que história é essa, uma vez que a cada tantos pés de profundidade, a temperatura aumenta tantos graus. Então que ele descobre algumas teorias bem interessantes, que fazem com que você realmente fique pensando, nossa, faz sentido. Ele relata, por exemplo, que se o interior do planeta é líquido, então a superfície da Terra deveria sofrer erupções conforme a fase da Lua, uma vez que o mar sendo líquido e a maré aumenta e diminui conforme a proximidade da Lua, isso poderia ocasionar mudanças geológicas também, em razão de que o interior do planeta também é líquido. Eu fico, nossa, faz sentido. Outra coisa que ele fala, por exemplo, é que o núcleo da Terra chega a uma temperatura tão absurda que até os metais mais pesados sob essa temperatura estariam na forma de gás. Se estaria em forma de gás os metais mais pesados, se a dilatação seria horrivelmente absurda, então como é que essa coisa não explode? Nossa, faz sentido. Existe muito o que se investigar ainda a nível geológico. E aí, ele seguindo as orientações desse senhor lá, Arkinunsen, acho que se eu não me engano o nome dele, Arkinunsen, ele vai até a Islândia, porque lá existe um determinado vulcão que está inativo, e eis que eles vão adentrar o planeta, a Terra, através da abertura desse vulcão. E aí é bem interessante, é muito legal, eu gostei muito de ler esse livro. você viaja junto com eles, você passa pelas mesmas dificuldades, eles levam todos os mantimentos necessários, luz, alimento, mas existem alguns locais, alguns trechos da história que fazem você sucumbir ao desespero, fazem você sucumbir à aflição em determinados momentos. aí você pergunta, mas e aí, não é larva lá no fundo? Bem, eu não vou dizer por que, aí spoiler, mas à medida que eles vão avançando, você vai se deparando com situações bem diversas, e situações bem diferentes, que fazem com que você aprenda também um pouco sobre o interior da Terra, sobre terra, sobre minérios, sobre a água, sobre localização, temperatura, é muito legal, muito legal mesmo. E é um tipo de literatura que, eu sinto que eu deve, não sei, eu acho que eu deveria ter tido a oportunidade de alguma recomendação de que me fizessem isso durante a minha adolescência, porque os livros do Júlio Verne, você percebe que é uma literatura voltada para garotos, né? Pouco, pouquíssimos momentos, há mulheres participando da história. E há uma adaptação desse livro para o cinema, com o Brenda Friza, e tem uma outra atriz, que agora eu não lembro o nome dela, mas eu vou colocar aqui, que é mais ou menos uma adaptação mesmo, uma vez que os personagens do livro não foram tão fiéis nesse filme. Mas, enfim, eu recomendo muito. E, cronologicamente, outro livro do Júlio Verne que eu li foi o 20.000 Léguas Submarinas, que eu li no mês passado, até falei no saldo de leituras de fevereiro, que é da mesma editora, da mesma coleção. Esse é o 20.000 Léguas Submarinas. Nesse livro, que também é bem interessante, apesar de eu ter gostado mais do Viagem ao Centro da Terra, mas esse eu li primeiro, e gostei muito da aventura subaquática no fundo do oceano, e eu tinha a ideia errada das 20.000 Léguas Submarinas, eu ficava sempre tentando racionalizar, a partir do que eu estava entendendo, que 20.000 Léguas Submarinas seria 20.000 Léguas descendo, entendeu? Eu sou idiota mesmo, mas não. 20.000 Léguas Submarinas são as 20.000 Léguas que ele percorre pelo oceano. E há algumas passagens bem interessantes, na qual ele relata, por exemplo, uma possível passagem subterrânea que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, as aventuras com os animais do fundo do oceano, lulas gigantes, crustáceos bem horrorosos, uma batalha com o tubarão. Então, assim, é muito legal, você viaja junto com ele, realmente, pelo fundo do oceano, numa época em que não existia submarino. Nossa, é incrível esse livro. Existe um filme de 1954 que eu não assisti ainda, mas eu fiquei curioso para ver um filme produzido pela Disney, eu acho, e que vai tentar relatar, acredito que deve ter uma certa fidelidade ao texto, uma vez que os filmes mais atuais tentam fazer adaptações para que o público goste, como foi o caso desse filme do Viagem ao Centro da Terra. O final desse livro, ele traz uma coisa ainda bem interessante, que eu não vou dizer o que é, mas ele faz uma referência ao Edgar Allan Poe, que eu gostei muito de saber disso, e de um determinado evento que acontece no mar da Noruega, para quem já leu Edgar Allan Poe, vai saber do que é que eu estou falando, porque tem um conto do Poe que ele fala exatamente sobre esse fenômeno, e que provoca o desfecho dessa história. No próximo vídeo, eu vou falar sobre A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é o terceiro cronologicamente, e A Ilha Misteriosa. Então, não deixe de conferir. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, dê um like. Comentários são sempre bem-vindos, eles tornam o vídeo sempre mais visualizável. E compartilhe o vídeo. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri